Aqui ó, tem que ir pra caralho aí, velho Aí pessoal, aí meus seguidores, ó Só lazer os pessoal dos médicos lá embaixo, ó, faculdade, ó Rapaz, mano Aí sim, hein Gente pra caralho, mano Tô trabalhando aqui, ó, mas o rapé que colocou na água acionada E ó, o que tem aqui embaixo, ó Tem muita gente, pessoal, muita gente Demais Uma demora, hein, ó Aí, ó, colocando uma acionada aqui, ó Aí, ó A gente já instalou aquele ali, ó Lá da frente, foi a gente que instalou, tá vendo O técnico aqui, ó Agora a gente vai instalar o daqui, ó Só mais um, que é esse daqui, ó Pra gente acabar Isso aqui, ó, pouco, só lazer Só um tacado, ó Falou, meu pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau